Boa tarde, nesse segmento do Visão Libertária, vamos a Crônica Libertária traduzida e narrada por Rafael Peck, um texto escrito por Ross Ubrich. Ross Ubrich foi o criador da Silk Road, uma plataforma de comércio livre na rede Thor com pagamentos em Bitcoin. Atualmente encontra-se sequestrado em um cativeiro no Arizona, por ter supostamente infringido uma série de baboseiras sem vítima do guardanapo sujo da mafia Yankee. Querem que ele fique lá perpetuamente e sem direito a saídas eventuais. Ele espera reverter essa situação absurda e alterar o sistema de justiça criminal que o condenou, voltando a ser livre. Existe um abaixo assinado na internet para tal fim, veja o link na descrição abaixo. Uma reforma do sistema de justiça criminal baseada em incentivos. Um bom sistema de justiça criminal deve atingir 4 objetivos. 1. Proteger as pessoas da comunidade de serem vítimas de crimes. 2. Pagar as vítimas compensação apropriada. 3. Reabilitar criminosos. E 4. Custar as pessoas da comunidade o menor valor possível. A seguir, apresenta um projeto de um sistema de justiça criminal que atende a esses requisitos e equilibra os interesses conflitantes dos três principais atores nele envolvidos. Vítimas, pessoas da comunidade e criminosos. Na primeira parte, descreva esses interesses, os conflitos entre eles e como os sistemas de justiça criminal atuais falham em tentar resolvê-los. Na segunda parte, proponho um sistema de justiça criminal ideal, que atinja os objetivos acima citados e alcança o equilíbrio necessário entre os interesses dos envolvidos. Na terceira parte, descrevo passos que podem ser dados em direção a esse ideal que sejam minimamente disruptivos ao status quo. Parte 1. Vítimas, a comunidade e os criminosos. Os interesses das vítimas de crimes deveriam ser de relevância prioritária em qualquer sistema de justiça criminal. Se o objetivo de tal sistema é proteger as pessoas de crimes, um incidente criminoso é uma falha do sistema. De qualquer maneira, uma vez que alguém se tornou uma vítima, é de seu interesse receber compensação o mais rápido possível. Depois, vem os interesses das pessoas da comunidade. Essas pessoas desejam, antes de tudo, evitar serem vítimas de crimes e pagar o mínimo possível por essa proteção. Finalmente, há o interesse dos criminosos. Essas pessoas querem passar o menor tempo possível presas e em condições menos severas possíveis. Eles também querem ser tratados com o mínimo de dignidade básica durante esse período. A compensação às vítimas, que é a necessidade mais importante a ser satisfeita, é geralmente inadequada ou inexistente no atual sistema de justiça criminal dos Estados Unidos. No Brasil também. Somas altas são confiscadas e gastas por membros do aparato de justiça criminal, como por exemplo, quando as forças de segurança pública apreendem bens. Mas enquanto isso, as vítimas são deixadas com muito pouco ou nada. A única satisfação dada às vítimas, que são os principais interessados, é a vingança, que geralmente toma a forma de trancar o criminoso em uma prisão de segurança alta por longos períodos, chegando a décadas ou vidas inteiras. O desejo por vingança, ainda que seja natural, não é civilizado ou moral, e não deve estar presente no sistema de justiça criminal moderno. Eu entendo que se a compensação apropriada fosse pagar a vítima pela pessoa específica que a causou dano, o desejo por vingança seria mitigado, ou até mesmo completamente expurgado. Claro, não é do interesse do criminoso pagar compensação à vítima. Entretanto, o seu interesse deve ficar subordinado ao interesse da vítima, e sua perda é compensada pelo fato do sistema de justiça criminal abandonar a busca por vingança e focar na reabilitação. Um sistema reabilitante também contribui para atingir o interesse das pessoas da comunidade de evitar serem vítimas de crime, pois ex-criminosos reabilitados não cometem novos crimes. O sistema atual faz algumas tentativas de reabilitação, mas a regra é institucionalizar, desumanizar e endurecer com os prisioneiros. O método atual é o de proteger o público não pela reabilitação do agressor, mas por trancá-lo longe do convívio pela maior parte de suas vidas, ou até mesmo a vida toda, ainda que por condutas não violentas. Isso é efetivo, mas é desumano e subverte o interesse da comunidade de pagar o menor valor possível pelo sistema, pois os custos de encarceramento por longos períodos são astronômicos. É certo que o sistema de justiça criminal nos Estados Unidos está entre os mais caros e inchados do mundo. Criminosos são rotineiramente presos por tempo demais e em condições desnecessariamente duras. Muitos são sentenciados por crimes sem vítima e não oferecem qualquer risco futuro ao público, mas ainda assim recebem uma pena exagerada. Tanto eles como suas famílias podem ser considerados vítimas eles próprios de um sistema injusto. Parte 2. Um jeito melhor. Suplantar o sistema atual todo de uma vez é improvável, mas é essencial termos um destino claro antes de começar uma jornada tão importante como uma reforma da justiça criminal. O que descrevo a seguir é um sistema centrado em compensação à vítima e prevenção de crimes. Começamos com prevenção de crimes, porque se formos bem sucedidos nesse ponto, o problema da compensação fica irrelevante. Enquanto agentes de segurança, ou seja, policiais, fazem um trabalho admirável em manter o público seguro, o crime ainda assola muitos lugares. Parte do problema vem do fato de que os agentes de segurança não dependem diretamente das pessoas a que eles servem para receber seus pagamentos, mas sim de políticos. Os únicos motivos que eles têm para prevenir crimes, portanto, são seus sentimentos de altruísmo e a inércia burocrática. Eu proponho que agências de segurança sejam remodeladas como seguradoras, que garantam as pessoas que servem contra serem vítimas de crime. Como qualquer seguradora, a soma dos valores pagos pelos clientes para contratar o serviço deve ser maior que a soma dos pedidos de reembolso, de forma que surge uma forte motivação econômica, em adição ao altruísmo, para que os agentes de segurança previnam que seus clientes sejam vítimas de crimes. Em outras palavras, agentes de segurança teriam skin in the game, conforme a frase famosa de Nassim Taleb, ou seja, ter a própria pele em jogo. Idealmente, eles receberiam seus pagamentos diretamente dos consumidores comprando seguros contra crimes. E os consumidores teriam várias agências de segurança para escolher. Isso levaria a eficiência pela concorrência. Vejamos o que aconteceria quando alguém informa que foi vítima de um crime e como os interesses da vítima, vamos chamá-la de Vitor, da comunidade e do criminoso, que vamos chamar de Cris, são tratados. Como em qualquer seguradora, um agente de segurança, vamos chamá-lo de Sérgio, deve investigar se esse informe não é uma fraude. Se nenhuma fraude é encontrada, Sérgio deve pagar seu cliente, Vitor, de acordo com os termos do contrato deles. Então, antes mesmo do criminoso Cris ser encontrado, Vitor recebe a compensação e a função mais importante do sistema de justiça criminal é atingida. Deve ser notado que a compensação precisa ser cuidadosamente estabelecida para evitar incentivos perversos. Se for muito alta, Vitor pode conseguir lucros com solicitações fraudulentas, mas se for muito baixo, o Cris pode achar que o crime compensa. Voltando ao caso, agora o Cris, tendo causado prejuízos, deve ser levado à justiça e a comunidade deve ser protegida de potenciais crimes que ele cometa no futuro. Sérgio, que já pagou Vitor, tem um incentivo econômico para apreender e processar Cris, impedindo-o de cometer mais crimes e forçando-o a reembolsar o prejuízo causado. Apesar do sistema judicial dos tribunais também estar precisando de uma reforma, o funcionamento dele está fora do escopo deste artigo. Então, vamos imaginar que houve um processo e ele foi bem sucedido. Cris foi condenado a reembolsar Sérgio e sua seguradora pelo que ele pagou a Vitor. A partir desse ponto, Cris fica sob a tutela de Sérgio, que se torna responsável por pagar qualquer dano causado por ele em atividades criminosas. Por essa razão, Sérgio vai colocar Cris em alguma forma de segurança, que minimize a chance de Cris vitimizar mais alguém, enquanto dá a ele oportunidades de trabalho para ganhar dinheiro e pagar o reembolso que deve. Mas e os interesses de Cris? Nesse momento, ele está sob a custódia de Sérgio, e este poderia tratá-lo como um escravo, extraindo o máximo de valor possível do seu trabalho sem nenhuma preocupação pelo seu bem-estar. Para incentivar Sérgio a tratar Cris com dignidade humana, Cris deve ter a opção de deixar Sérgio e escolher outro custodiante. Vamos chamá-lo de custódio. O custódio estaria sujeito às mesmas obrigações que Sérgio em termos de proteger a comunidade do Cris, mas se ele oferece melhores condições, Cris o escolheria e Sérgio perderia o negócio. Consequentemente, Sérgio e custódio são incentivados a oferecer a Cris as melhores oportunidades e condições de vida com o menor custo possível, enquanto mantém a comunidade a salvo dele. Adicionalmente, se custódio conseguir reabilitar Cris, ele pode ir progressivamente diminuindo o esquema de segurança, e pode até mesmo liberá-lo em público, sem medo de ele retomar o comportamento criminoso, o que resultaria em um pedido de compensação de eventual nova vítima. Custódio tem um incentivo econômico para agir assim, porque menor segurança é mais barata, ele economizaria dinheiro. E mais importante, Cris tem um incentivo para se reabilitar, porque ele quer a liberdade e as oportunidades que o menor nível de segurança proporciona. Parte 3 Primeiros passos Agentes de segurança e prisões irão obviamente resistir a uma reestruturação tão drástica. Entretanto, mudanças incrementais em direção a esse ideal podem ser possíveis. Primeiro, existem vários tipos de agentes de segurança, desde o FBI, a Polícia Federal, e o BOP, que é o Sistema Carcerário Federal dos Estados Unidos, até os policiais de rua no nível municipal, bem como jurisdições de outros países. Um programa piloto pode ser mais aceitável em uma pequena localidade, que pode servir de conceito de prova antes de tentar uma mudança em larga escala. Adicionalmente, nem todas as leis precisam ser alteradas de uma vez. É mais fácil de imaginar o uso desse sistema proposto com crimes que envolvam danos patrimoniais, como furto, do que em casos de homicídio ou aqueles casos sem vítima. A maioria, se não todas as jurisdições, utilizam apenas uma agência de segurança, mas essa agência poderia ser moldada e preparada para uma transição ao sistema proposto, com a edição de leis que governam seu funcionamento. Por exemplo, poderia ser necessário pagar compensação às vítimas, ou dar aos presos o direito de optar em qual prisão quer ficar, ou fazer com que uma prisão privada seja responsabilizada por danos causados por pessoas sob sua custódia. Deveria também ser possível a abertura de múltiplas agências de segurança e sistemas prisionais em cada local, e ser dada às pessoas a opção de qual querem patrocinar. Nesse cenário, pode-se imaginar um sistema de vouchers, no qual todos os residentes do local são cobertos, mas as agências de segurança ainda precisam competir pela receita. Parte 4. Conclusão. Os sistemas de justiça criminal usados hoje falharam em adequadamente suprir as necessidades daqueles mais afetados por eles. Um grande e ainda crescente consenso se formou no sentido de que uma reforma do sistema de justiça criminal é necessária. Entretanto, esse consenso só chegou até agora em soluções superficiais, como mudar leis de sentenciamento obrigatório. Enquanto essas mudanças são necessárias, elas não atacam os incentivos subjacentes aos quais os agentes de segurança e prisões estão submetidos, e que levaram ao estado atual de coisas. Essa alternativa o faz, e passos deveriam ser dados em direção a ela. Obrigado pela audiência. Até a próxima!